Na eternidade o livro aguarda, com calma é percebido. No fólico a vista é cara e no coração aguarda. Como uma face sem expressão, incapaz de linguagem, num momento que todo o passado o preparou. Bajo las ramas de un puerto, teatro de sombras. Sexta, convido-te a mim, que logo brinca comigo. E salve, também. Domingo, dá uma preguiça depois da missa. E não brinco com ninguém. Uma ajuda para sempre e a tua festa se faça. Dá-la com a mão desarmada em troca de arqueira e a liberdade. Por cima, subir ao castelo, ao fama. O amor se deixa sofrer, enquanto a noite vem nos envolver. O amor se deixa sofrer, enquanto a noite vem nos envolver. O amor se deixa sofrer, enquanto a noite vem nos envolver. O amor se deixa sofrer, enquanto a noite vem nos envolver.